Para Bob Esponja Oh, quero ver o que tem aí Puxa, olha só Muito bem, Gary, fale comigo Teste, teste Um, dois Ah, isso é melhor Fala aí, papai Bob Papai Bob Oh, Gary, agora você pode expressar Seus pensamentos numa língua que eu entendo Eu tenho tantas perguntas Pode mandar, papai Bob Com o que você sonha? Tantas vezes, eu sonho Que voo por cima de tudo Ai, que bonitinho E daí eu cuspo fogo e destruo meus inimigos Fenda do biquíni Já que é pra sonhar que seja grandioso, não é? Vamos pra segunda pergunta Quais são suas metas na vida Acabar de restaurar o meu hot rod É, precisa fazer isso Mas o que eu quero mesmo saber é Como eu fico com essa calça? Ela realmente destaca o lado quadrado da sua poupança Oh, Gary, seu galanteador Ei, Gary, vamos mostrar sua voz nova para o Patrick Oi, Patrick, eu tenho uma surpresa para você Fala oi para o Gary E aí, Gary? Olá, cara fedida Que nojo! Você tem razão, Gary, eu estou podre Bem melhor Lindamente nojento Obrigado, meu bom homem Dentista Obrigada pela limpeza dos dentes Tchau Sandy, o Gary tem uma coleira tradutora Olá, moça astronauta peluda Como é que você está, amiguinho? Você sabe Mesmo casco, mais um dia Isso não é demais Ah, isso não é nada Eu inventei o tradutor de nozes há muito tempo Os pistachos querem me pegar Não confiem neles Traparam para a gangue do amendoim As nozes são muito medrosas Para poder alcançar a plena concentração É preciso limpar a mente de todas as distrações As distrações só existem na sua mente Você é o centro do universo Centro do universo Você não vai atender nessa porta logo Acho que a campainha está quebrada, Lula Molusco O que você quer? Achei que gostaria de conversar com seu vizinho Por que eu ia querer conversar com você? Ah, não comigo Com o Gary? Ah, por favor, Bob Esponja O Gary não fale Ele é um caracol Olá e saudações, reclamão Eu comprei essa coleira tradutora pro Gary Por que você ia querer falar com ele? Por que eu não ia querer falar com ele? Eu estava falando com o Gary Ah Essa parede Esse carpete Pois é, o Gary tem um senso de decoração muito sofisticado Sério? Bom, então eu vou mostrar a casa pra ele Ei, espera! E aqui em cima estão as minhas grandes obras Escondidas bem longe do olhar do público Que não merece vê-las Ah, o estilo ingênuo dos cefalópodes Isso não é muito sofisticado Olha aqui Ah, cafona Espera um pouco aí Não se preocupe, estou anotando pra você Sinta a consciência fluir através de você Você vê essa bobagem? O quê? O que tem de errado nisso? Nada, imagino Parece que nem precisa pensar Vamos, papai Bob Vamos embora daqui antes que esse mau gosto pegue na gente Oh, nossa Vão embora mesmo Então não fica triste A gente volta logo Até a próxima E lembre-se de se livrar de todas as distrações Oh, pode deixar comigo E aí Tchau, tchau.